Belezinha galera, então vamos lá, olha só, faltando apenas, olha lá, 3 pontinhos pra gente tá pegando o mestre né Mas você sabe que desde a última atualização que teve a separação de emulador para mobile A coisa não ficou tão simples assim pra quem é emulador né mano, principalmente na ranqueada Que a gente tá caindo com uns boots aí muito poderosos né Então faltando 3 pontinhos aqui, vamos dar início aqui a uma partida cara e vocês vão ver o que aconteceu nessa partida Tô fazendo essa narração por cima do vídeo gravado tá, então vai desculpando em qualquer coisa Mas aqui já de cara mano, olha só que top, no lobby eu já me senti muito bem né Eu falei caraca mano, só boot vai dar muito bom, afinal de contas que é 3 pontos Aí eu vi esse carinha aqui né, camisa aí antiguinha, ouro aí antiga essa camisa Eu falei bem, só um player, olhei em volta, não vi mais ninguém, falei vai dar bom ainda, é só um player Pois bem, mas a Garena como sempre né, falou assim né, as coisas não tão tão fáceis como vocês acham não Vocês emulador, graças a vários influenciadores por usarem aqueles programinhas de dar 3 capas Sem lógica né, a Garena deu uma melhorada aí nos boots, principalmente na ranqueada né Não digo na clássica, na clássica você cai contra boots, boots são aqueles carinha meio sem inteligência né Que atira e sai correndo Mas na ranqueada a história muda, a história muda de figura Bem, pois bem, fiquei de olho, vi que o carinha já pulou lá pra trás Eu falei, eu vou pra esse lado aqui, afinal de contas né, se você olhar no radar Não tem ninguém caindo pra cá, e até mesmo porque é totalmente fora da rota do avião Ou seja, os boots normalmente eles caem na direção da rota do avião Ou pra frente ou pra trás, mas na rota do avião Então eu me dirigi aqui pra Keraton É, Keraton, acho que é Keraton ali né Então eu falei assim, bem, vou cair aqui Que aqui é um lugar onde eu tenho o costume de cair Antigamente eu sempre caí ali, como faz muito tempo que eu não caí aqui Eu falei assim, bem, vou cair pra ali A minha ideia, a princípio, era cair, lotear essa casa que tem aqui ó Tem essa casona aqui do lado A minha ideia era lotear aí Ele fazer meu loot e dar um tempo aí até ficar um top 15 Porque os boots eles não se matam quando não tem ninguém olhando Se tiver alguém olhando, eles começam a se atirar entre eles Mas se não tiver ninguém olhando, eles fazem tipo um conluio né Eles saem andando todo mundo juntinho, aquele bonde De 20, 30 bootzinhos correndo tudo junto né E aí o carinha ali, vocês viram, ele começou a matar Apareceu o nome dele, eu falei, opa, vai dar bom O cara tá matando um monte de boot Então quando eu descer pra lá, quando eu chegar ali No meio do mapa, já vai ter já bem pouquinho boot E o boot é fácil, olha lá, ele matou mais um E boot é fácil pra matar né É só você subir o capo e pronto Claro que se ele não te atirar primeiro Porque se ele atirar primeiro, eu fiz dois tiros dele E já vai metade do seu colete Os boots eles estão tipo com arma tributada né Falei, bem, por precaução, vou deixar uma mina aqui Coloquei aquela mina ali atrás Falei, vou deixar a mina ali Que se caso algum boot tentar subir Já leva um dano ali na mina né Essa era a minha ideia Mas a Garena como sempre quis frustrar os planos E vai vendo o que vai acontecer Vamos lá, muito bem Eu tava sem colete, sem capacete Só tinha alguns gelos ali Ó, 3 gelo, 3 gelo, gelo Pensei comigo, vou pegar a P90 Ou vou pegar a Vecto A Vecto só tem 20 tiros Não, vou de P90 que tem 50 tiros Com um pente ele ainda vai dar mais Olha lá, eu dei os 61 tiros Falei, bem, vou de P90 E aí né mano, coçou aquela ideia de ficar Vou ficar naquele meu canto Não, não, vou descer Tô precisando de colete e capacete Essa era a minha ideia Olha só a minha ideia Falei, vou lutear rapidamente ali embaixo E volto pra ali Espero bater o primeiro gás E aí eu saio Essa é a tática Boa pra gente fazer aí na ranqueada Mas comenta aí galera Qual a tática que você tá usando aí Você que é emulador Qual a tática que você tá usando aí Pra jogar Vem Aí aqui eu decidi trocar a P90 Pela M Mark 10 Porque a Mark 10 é silenciosa Minha ideia era Se eu encontrar algum boot Eu mato com a Mark 10 E aí se tiver player perto Ele não vai escutar eu trocando Essa era a minha ideia Até aí tudo bem Mas aí eu me arrependi De ter trocado E vocês já vão saber porquê Beleza Peguei mais uma mina Olha lá Achei um K3 Colete 1 Falei bem Beleza Agora só falta o outro colete Vou colocar essa mina aqui Caso o player tiver vindo lá Daquela outra parte lá Do canto do mapa Se ele vier pra cá Ele vai pegar ali Vai tentar subir ali E vai levar um dano Beleza A ideia já tava fluindo Falei Tá bom Assim vai dar tudo certo Aqui não tem como perder Beleza Vamos nós Essa casona Pulando Olhando Entrei aqui dentro Mais um kitzinho Mas já tava de mochila cheia Não tinha muito o que fazer E aí eu escutei o boot E lá vem ele Tome 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 Agora olha só no replay Como é que foi essa jogada Mano Eu comecei atirando Da série Tomei subi capa Não consegui subi capa Mas o boot me matou Mano Depois eu tinha até desaparecido Da minha visão Entendeu Tipo Ele me atirou Por entre a parede Mano A Garena Tá fazendo isso aí Galera Então esse é meu relato De como perder Bastante ponto Faltando menos ponto ainda Pra você pegar a mestra Já aconteceu isso com vocês Comenta aqui embaixo Deixa o likezão aí E é isso mano Então é isso Fiquem todos com Deus E eu ó Fui Valeu galera